Boa tarde amigos da Rádio Galera da Web. O Grêmio empatou com o passo fundo ontem à tarde no Vermelhão da Serra em partida válida pela quinta rodada da Taça Farroupilha. A equipe de Vanderlei Luxemburgo, que perdera sua mãe poucas horas antes da partida, abriu o placar com o chileno Eduardo Vargas, cobrando o pênalti sofrido por Kleber aos 42 minutos da primeira etapa. O time do norte do Rio Grande do Sul empatou com o Diego Miranda aos 30 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o tricolor gaúcho é o segundo colocado no grupo A com 10 pontos. O passo fundo é o líder do grupo com 11 pontos ganhos. A equipe gremista se reapresenta na tarde desta terça-feira e começa a preparação para o jogo contra o Cerâmica. Na sexta rodada do segundo turno do Gauchão. O confronto contra o tricolor gravataiense será no sábado, dia 6 de abril, às 21h, na Arena. Luxemburgo deve mandar a campo o que tem de melhor, buscando entrosar a equipe para o confronto contra o Fluminense na semana que vem pela Libertadores. Elano, que não atuará contra os cariocas, pois está suspenso, deve seguir de fora. A tendência é que Marco Antônio seja o seu substituto. No ataque, Vargas e Kleber disputam a vaga de companheiro de barcos. Com as informações do Grêmio, para a Rádio Galera da Web, o repórter Rafael Passos. Com as informações do Grêmio, para a Rádio Galera da Web, o repórter Rafael Passos. Com as informações do Grêmio, para a Rádio Galera da Web, o repórter Rafael Passos. Com as informações do Grêmio, para a Rádio Galera da Web, o repórter Rafael Passos. Com as informações do Grêmio, para a Rádio Galera da Web, o repórter Rafael Passos.